Música Vamos pagar, vamos sentir dor, vamos sofrer, reformei Casas vazias, deixei o mundo, vamos sofrer Pois a fraternidade se tornou, densidade agora é ter A liberdade vem falar, vem clássica, é colorir, tem gosto de supor Resonar e engajar, agora é crítica, condomia continua para o mundo Sinta-te, confira com você, tanto sonho, eu tenho e você não Vamos pagar, vamos sentir dor, vamos rei, ei Elitização, vamos sofrer Ser racional é ter um epinóvel, acorda-se Fica a tecnologia, estamos no alto dos tempos, sou eu Mantenha o seu orgulho e vamos cantar, mas estamos coordenados pra quem se preocupar A atitude é miliodegradável, mas só não vou parar de nos condenar Sai daqui! E aí 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 É, dá pra gente repetir essa? Vocês se incomodam se a gente repetir essa? É porque eu não apareci, eu sou importante no vídeo, entendeu? Me dá só um segundinho Me dá só um segundinho O que é 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 o que A economia continua para o monstro Cidade, não tem CRG Sonho, eu tenho e você não Vamos pagar, eu não sei se não Vamos sofrer Elitização Vamos sofrer Vai, meu preto! Ser racional é ter um ano enorme Prover se significa até de novo Se estamos no auge de milhões Por que tentando ser? Botei o seu orgulho e vamos cantar Mas estamos condenados pra quem se preocupar Nossa atitude é biodegradável Mas não vou parar em nos condenar